Há seis meses, Porto Alegre viveu uma madrugada de chuva e ventos entre 120 e 150 km por hora. A cidade demorou meses para recolher 11 toneladas de antulhos geradas pela destruição. Hoje, nossa equipe de reportagem voltou a alguns dos locais mais impactados pela tempestade. E especialistas alertam, estes eventos intensos podem ser cada vez mais frequentes. Ruas bloqueadas, estragos em prédios públicos, no comércio e nas casas de centenas de porto-alegrenses. De terror, de terror, tal lá barulhada. Depois que amenizou, eu vim na janela e vi o caos que foi. O pessoal lá de cima sentiram o prédio balançar. O abastecimento de água e luz foi interrompido, muito por causa de árvores inteiras sobre a fiação. 450 mil clientes da CE ficaram sem energia na região metropolitana, a grande maioria na capital. O temporal do dia 29 de janeiro foi severo. Além da chuva intensa, causada por um complexo de nuvens, uma corrente de ar mais fria teria atingido o solo muito rápido. E por isso, os ventos extremos. Oficialmente, os ventos chegaram a 119 quilômetros por hora. Mas aqui, numa das áreas mais atingidas pela tempestade, eles podem ter passado de 150 quilômetros por hora. A cidade declarou situação de emergência. Mutirões se formaram, funcionários da prefeitura e voluntários de outros municípios entraram em ação. Até o exército e detentos do semiaberto participaram dos trabalhos. Avela mostrar que o preso tem condição de ajudar também os próximos, né? O trabalho de rescaldo do temporal durou cerca de dois meses. 11 toneladas de resíduos foram recolhidas. Seis meses depois, quem ainda não voltou para o Cais Mauá foi o Cisne Branco. A embarcação que a fundou levou 58 dias para ser tirada do Guaíba. O trabalho em um estaleiro de São Jerônimo deve ser finalizado até o final de setembro. O prejuízo ficou perto de 2 milhões de reais. A proprietária decidiu reunir parceiros e vai devolver o barco à cidade. Empresas que realmente estão possibilitando que a gente faça. E além disso, os próprios fornecedores estão negociando conosco o prazo de pagamento, para quando o Cisne Branco voltar. 38 anos de história e faz parte da história de muita gente. E com isso a gente quer que ele continue e faça muito mais, muito mais histórias legais. A rua Gonçalo de Carvalho, a mais bonita do mundo, ficou irreconhecível há seis meses. E agora volta aos poucos a ter cara de túnel verde. O ginásio Tesourinha já teve o telhado recuperado, assim como a Praça Garibaldi. As marcas do temporal ficam até camufladas no Parque Marinha do Brasil, um dos mais afetados. Assim como no Parque Farroupilha, a Redenção, que parecia uma floresta de árvores caídas. A Prefeitura iniciou o replantio nos parques. 600 mudas das 3 mil árvores perdidas já foram replantadas. Logo no início nós tivemos os parques praticamente interditados em torno de um mês, para que se fizesse a remoção de todo aquele entulho da vegetação que caiu. Tem muitas árvores que foram afetadas em sua copa e os técnicos têm feito muitas vistorias nesses vegetais, até para equilibrá-los e deixá-los em condições de não colocar em risco a comunidade. Aqui no Marinha do Brasil, a gente está praticamente no meio da faixa de 4,5 km, começando no Guaíba, em direção à cidade, que causou estragos em Porto Alegre em 29 de janeiro. Este fenômeno, que podia até ser raro aqui para a capital, é mais comum do que a gente pensa. Um terço das tempestades severas que acontecem em toda a América do Sul estão concentradas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O coordenador do Departamento de Geografia da URCS explica que os impactos do crescimento urbano e das agressões ao meio ambiente estão dados. E o aquecimento global vai continuar influenciando no clima. Assim, eventos climáticos mais intensos podem acontecer com mais frequência. O ar frio sai de dentro da nuvem e vem rapidamente até a superfície. Em outros casos, esse tipo de nuvem pode gerar tornados, como o uso das missões, por exemplo, recentemente, ou como o do Uruguai, recentemente. Ele sempre tem chuva intensa, granizo e raios, ou todos eles juntos. O que nos preocupa é, no cenário de mudança climática, a intensificação dos eventos severos vão impor a essas tempestades uma maior frequência ou uma maior intensidade, em que muitas vezes atinge, inclusive, a região metropolitana de Porto Alegre. Obrigado. Obrigado.